Minha gente, eu vou embora poço de canavieira Minha gente, eu vou embora poço de canavieira Vou cantar meu beira-mar no colo de um amineiro Vou cantar meu beira-mar no colo de um amineiro Quem tem bem, Deus não cai Samba de viola, segura, caboclo, barra, vida é demais Quem tem bem, Deus não cai Samba da minha terra, rompe lemão no coro, rapaz O samba quando chega não avisa, meu senhor Ele é de sensala, segura a gravata, seu doutor Quando poucos chegam, brigada espalha no salão Samba de viola, bandeira, tabaco e marcação Mas quem tem bem, Deus não cai 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 O samba quando chega não avisa, meu senhor Ele é de sensala, segura a gravata, seu doutor Quando poucos chegam, brigada espalha no salão Samba de viola, bandeira, tabaco e marcação Mas quem tem bem, Deus não cai Quem tem bem, Deus não cai Quem tenta em Deus não cai Quem tenta em Deus não cai Quem tenta em Deus não cai O samba da minha terra, ele é quente, meu amor Quando chega janeiro, aquece a cintura, dona flor Samba de esparro, pisada de coco no salão Samba de mesa e marcação, mas quem tem fé em Deus não cai 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 Nossa Senhora, viva o samba da minha terra Viva a cachoeira e as festas e o arco Bonfim, Ribeira, Itapuã, Conceição da Praia, Rio Vermelho Quê? 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 Quê a cachoeira e acai? Obrigado.